Meio dia e meia tive a última crise. Meio dia e meia de hoje são crises muito, muito fortes, duas, três vezes por dia. Eu ataco logo com a medicação porque sei que é a única forma de controlar a crise, ou pelo menos conseguir continuar a trabalhar ou continuar a fazer a rotina que estou a fazer. Eu própria durante muitos anos a desvalorizei. Não a considerava uma doença, não a assumia como uma doença crónica. Acho que até mesmo em termos conscientes eu já tinha assumido que nunca seria algo que me iria impedir trabalhar, até ao momento em que isso aconteceu. É uma espécie de um castigo por uma vida qualquer anterior que eu tive, em que fiz uma maldade muito grande. E provavelmente não fui decapitada ou enforcada e fiquei com estas duas de cabeça para as vidas futuras. A palavra que eu escolheria para definir xaqueca deveria ser incapacitante. Vários momentos sociais de não ir a jantares com família ou com amigos, já perdi vários desses momentos. Nós não vamos a alguns sítios ou não fazemos algumas coisas por mim. Não porque eu esteja em crise, mas o medo de ter crise. O reconhecimento tem xaqueca de uma doença real. Se isso acontecer, vamos ser mais ouvidos e perceberem que, afinal, não é só uma dor de cabeça. Eu gostava de agradecer pelo apoio de todos os meus colegas que me substituíram quando eu tive a visita. À minha família, quando me compreende, porque eu tenho que ir para a cama, tenho que ficar às escuras e não posso ouvir barulho. Consultem um médico, não se automediquem, procurem os preventivos, os SOS, que funcionam em cada um. Só assim é que vamos conseguir viver algum, aproveitar os pequenos momentos da vida e conseguir viver. Legenda Adriana Zanotto